Começou hoje no Vale do Mucuri o projeto Fê Comércio na Rua, na região central de Teófilo Antônio. O evento conta com a programação artística, culinária e oportunidade de empregos. Fantônio Pensa, ele conversou com o presidente da instituição, Nadim Donato. E tem os detalhes pra gente, né Fantônio? Pela segunda vez o presidente da Federação do Comércio de Minas Gerais, Fê Comércio, Nadim Donato, vinha a Teófilo Antônio. O presidente, o senhor está trazendo, cada vez que o senhor vem aqui, traz um pacote maior de recursos para a região. Por que desse foco, essa insistência aqui no Vale do Mucuri e do Jequitimuí? O Vale do Mucuri, aqui em Teófilo Antônio, a cidade ficou esquecida. A prestação de serviço nosso social ou em apoio ao empresário, ele não aconteceu na região. Então nós estamos dando um foco. Essa diretoria está apenas seis meses na frente da Fê Comércio SESC Senac. Nós queremos dar um foco maior a Tchau Flotone e Três Vales. Acho importante para que o empresário tenha uma atitude nossa, para que possa ajudá-lo na venda, na recuperação do seu negócio. E também aqueles funcionários do comércio de bens, serviços e turismo, possam ter um alento gratuito com cursos, shows, enfim, todo um espaço de lazer para ele. É um circuito que vai percorrer Minas Gerais? Esse circuito Fê Comércio na rua vai a 17 cidades e Tchau Flotone está sendo a primeira. Nós vamos fazer um projeto de um ano. Tchau Flotone é o nosso piloto. É um momento também que o comerciante, o empresário e também os seus colaboradores têm que reagir. Sim, é importante que todos os empresários participem conosco hoje à noite de um bate-papo com a Fê Comércio, quer ouvi-los e vai falar e vai apresentar alguns projetos. Que aquele funcionário das lojas, da parte de serviço, auditorismo, venha aproveitar. Porque é um momento para ele. Nós estamos trazendo isso gratuito para que ele possa se divertir, ter conhecimento, enfim. Obrigado, Donadinho Donato. Pois está, Nicomédias? Os recursos estão chegando, treinamento, capacitação, incentivo. Resta agora que o empresariado e os colaboradores reajam. Fê Antônio Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fê Antônio Peço. Viva a arte, viva a culinária, viva a Teófla, Antônio, Vale do Mucurí, Jaquitonha. Obrigado, Fê Antônio Peço.